A piveta aprontou e agora tá lá chorando, resmungando, né? Tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Você não tá de castigo? Você tá de castigo, né? Sabe o que é castigo? Castigo é quando a gente não faz o que a gente gostaria de fazer normalmente, né? A mamãe tá do lado de fora, por quê? Porque a mamãe não tá de castigo. Aqui, a Sassá aqui, ó. A Sassá não fez nada, agora você fez. Então você está de castigo. E por quê? Porque você comeu o quê? Comeu a minha parede, né? Você não comeu a minha parede? Tá. Então por isso você está de quê? De castigo. Você está reclusa, você está presa. Vai ficar aí mais uns cinco minutos, tá bem? Aí, ó, a mamãe. Mamãe não tá presa, né? Mamãe não comeu a parede. Gainha comeu a parede, tá? Então, fica aí, pensa na vida, tá bem? E depois eu volto. E aí, Sassá. Tchau.